Malu Karenai Sira, Mariano Asanami Sabino se recolhe em paz e política no cumprimento da Constituição, quando ele é eleito no dar-sefe Estado. Assunto ne candidato o número sorteio Sanul Resinen, Hato, e a compromisso político e a posto administrativo na Tarbora, município Manatoto. Terça-feira, semana ne candidato o número sorteio Sanul Resinen, Mariano Asanami Sabino, Halao Campanha Baloro Hito, apoiante Sira Husi Partido PD, Iasuko Apeon, posto na Tarbora, município Manatoto. Simo candidato o presidente da República, Iaudan Laran, não continuará na compromisso política candidato o número sorteio Sanul Resinen, no NEM apoio votos e a eleição presidencial, período NEM. Mariano Asanami Sabino, Russo Atupovo Votabania, rode lidera nação NEM. Tuir Asanami, geração fã e a consciência, não consolida o líder histórico Sira, Bele Ramutu Kfali, no NEM mós pronto, Rona Ideias, se parte Roto Roto, para desenvolvimento Rainé, o Angira eleito ser chefe Estado. Candidato o número sorteio Sanul Resinen, Russo Mós, para jovem Sira, a tu consolida a família, no Fofiar, Mariano Asanami. Tamba, eu conheço dia, a minha irmã Sira, eu envolve a Sira, desde a senhora, eu compreendo Sira, não é problema, Sira, não é diferença, também sabe que Sira, não é moto, e também sabe que Sira, não é auto e lor. E, ao Hamrik, para atu, dignifica Sira, mas Hakoto, impasse, Hakoto conflito, Hakoto odio vinga, Hakoto, Sira, não é problema. Para tem que até que ano, para hoje. Nian Hateteng, sai presidente, tem que respeito cultura timordian e a palácio presidente. Tamba tuir Asanami, direito democrático, mas o povo. Tempo, vinte anos, e precisa ator o Estado, República Democrático. Estado Republicano, ou Democrático. Republicano, quanto é república. República, não é sentido e espírito do povo. O Republicano, quanto é bem-estar do povo. Morre dia o povo. Partido, pela barbara, instituição pela barbara, lei pela oi-oi, mas tem que ler no ân para o Republicano. Tuir horário, candidato número sorteio, Sanulo Resendem, se continuando a campanha eleitoral em município VKK. Husina Terbora, Fortunato Martins, Mário Fatima, Hato ou Reportagem para Programa Itania Presidente.